Música Escutai minha filha, olhar e ouvir isso Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olhar e ouvir isso Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olhar e ouvir isso Escutai minha filha, olhar e ouvir isso Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olhar e ouvir isso Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olhar e ouvir isso Música 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 Amém. 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 Amém.